NINHO C10 Não adianta copiar, é bota a bota Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver que as nossas falas O que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é bom bagunçada, não liga pra nada É caixa a vida, a nave diz que quer sumir Com meu fim nada quer nada, sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Audi brindada, São Paulo pra fora Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando entra das trevas, a primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com canela, nós dois na berlineva Vermelho sangue eu de tudo que possuí Razão a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu curso de Pandora somente de história E se eu venci foi você Que sempre tem questão de ficar perto Esse dia dormiu bolada e nem me cobriu De banha cedo viu o pelado, quase me engoliu Meu avião acorda e me beijou Café da manhã de Paris As crianças brincando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da cap e diz que quer seguir Com meu filado a queda Seguindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada E às vezes tarada Vou apertar o chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e gordura Do São Paulo pra fora Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando eu invado as trevas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com canola Nós dois na berlineta Vermelho sangue e eu te dou que você Rasgando a cidade toda na madrugada A baixa lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da cap e diz que quer seguir Com meu filado a queda Seguindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparar o chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e gordura Do São Paulo pra fora Quando você sai de casa eu fico sem dormir Porta, 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 menino Olha no pai, ela se arruma e joga Pude, para a bunda, vim com a bunda, vim jogando Sem parar Depois da cinco horas e cai com a bunda Pude, para a bunda, vim com a bunda Vai descendo, vai pra ir Olha no pai, ela se arruma e joga Pude, para a bunda e vem com a bunda Essa bunda foi sem parar Ela tá com sorriso e o creio Vai ser resumido no motel Ela tá com sorriso e o creio Vai ser resumido no motel Ah, tá, menino Balança o meu corpo, padeado da Copo Térmico A Baquinha Gonçalo de Cascavel, minha amiga Maria Jô Praça, professor Olha no pai, ela se arruma e joga Pude, para a bunda, vim com a bunda, vim jogando Sem parar Depois da cinco horas e cai com a bunda Pude, para a bunda, vim com a bunda Vai descendo, vai pra ir Olha no pai, ela se arruma e joga Pude, para a bunda e vem com a bunda E desce a bunda, foi sem parar Ela tá com sorriso e o creio Vai ser resumido no motel Ela tá com sorriso e o creio Vai ser resumido no motel A top do sol do motivo Porta, porta, meu filho Arrocha Adriano Herrera Vai Porta, 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 menino Eu sou uma velhinha da xereca enfoguetada E eu não vou te dar iPhone Eu vou te dar uma sentada Eu vou mamar sem dente Até você gozar Depois é minha vez É você que vai me chutar Porta, 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 menino Pra aquele seu amigo que tá de iPhone zero Saiu iPhone novo, eu vou ligar pra minha coroa Saiu iPhone novo, eu vou ligar pra minha coroa Vou ganhar com a trança boa Vou ganhar com a trança boa Ganhar com a trança boa Porta, menino Eu sou uma velhinha da xereca enfoguetada E eu não vou te dar iPhone Eu vou te dar uma sentada Eu vou mamar sem dente Até você gozar Depois é minha vez É você que vai me chutar Eu vou mamar sem dente Até você gozar Depois é minha vez É você que vai me chutar Saiu iPhone novo, eu vou ligar pra minha coroa Saiu iPhone novo, eu vou ligar pra minha coroa Eu vou ganhar com a trança boa Ganhar com a trança boa Ganhar com a trança boa Eu sou uma velhinha da xereca enfoguetada E eu não vou te dar iPhone Eu vou te dar uma sentada Eu vou mamar sem dente Até você gozar Depois é minha vez É você que vai me chutar Eu vou mamar sem dente Até você gozar Depois é minha vez É você que vai me chutar É de boné pra frente De trinta Lá nessa inteira Que eu tô toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminos Tralha de boné pra frente E pistola E cintura Fica todo saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu Mexe gostoso Depois que ele te comeu Só sinto pra mim Calma, é de vaga Relaxa que você tá Boa, 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 boa Eu pedi, mas tira a manhã Outra alha de boné pra frente Que pistola na cintura Fica toda saliente Com bandido de postura A preta só vai dar eu Mexe gostoso depois que ele te comeu Só senta pra crime e dou a você Calma é devagar Elásica de você Quando eu vou pedir Mas tira quando eu honour Calma é devagar Elásica de você Basitira quando eu gratos Calma é devagar Elásica de você Quando eu vou pedir Mas tira quando eu estou Focas, placadão Abraço meu amigo Jair, eu sou esse Toca, Bota, Bota Pedro C.T.L. Maracão Chegou a hora de alinhar o seu paredão Bota, Bota, vai tocar Esse seu beijo de gosto de gi com tônica Estilhaça minha mente, sei nem ver A nossa história vai ganhar prêmios de crônica Daquelas que é mó foda de se ler Quem faz desse apelo o seu melhor lugar do mundo Lembra de nós dois virado até de manhã A nossa ideia sempre teve conteúdo Sou Tocatinho, posto e santo de chave até lá Vou te levar pra Paris, vida pra sua benção Razaco de pelo com a minha modelo Ele fazendo um voo Nosso corpo fazendo a batida Você brinca com o meu jeito de ser Sua pele na minha pele me alucina Um maluqueiro assim dá pra nascer Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Bota a porta é inconfundível E vez em quando ela me trata de qualquer maneira Quando tá frio vem pro meu peito só pra me esquentar Eu sou lareira que aquece, não falta madeira Brinca com o rô que diz que não tem medo de queimar Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode tá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode tá Vou levar você pra voar Pra nossa atmosfera lunática Pode tá Vou levar você pra voar Lá pra onde a brisa é fantástica Pode tá Quer ser minha atriz, ama de vermelho Passar na frente do bonde, rolando o cabelo No Insta, manda foto, na frente do espelho E gelo no copo, louca linda, me mandando Desce bucana, suísque com gelo de coco Foto purista, só pra espantar, invejoso Desce os menor rouca, que nós estamos com dor Vou dentro da nave com cinco bandidas, só pra atacar Desce bucana, suísque com gelo de coco Foto purista, só pra espantar, invejoso Desce os menor rouca, que nós estamos com dor Vou dentro da nave com cinco bandidas, só pra atacar o sol e o gol A nossa história de amor, é alucinação Para as noites de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu vou tanto, tô de quadro e tô rebolando no grau Eu vou tanto, tô de quadro e tô rebolando no grau Eu vou tanto, tô de quadro e tô rebolando no grau Eu vou tanto, tô de quadro Quer ser minha atriz, ou da mãe vermelho Passar na frente do bonde, jogando o cabelo No insta manda foto, na frente do espelho O whisky congelo no copo louca, linda me manda Do texto é sinucana, su whisky congelo de coco Foto buísta, só pra espantar e vejoso Deixa os menor roubar, já que nós tamo com dor Não lembro da nave, consigo bandida só pra atacar Desce no cana, su whisky congelo de coco Foto buísta, só pra espantar e vejoso Deixa os menor roubar, já que nós tamo com dor Foto buísta, da nave, consigo bandida só pra afastar os olhos Foto buísta, a rocha chante do paletão Tome, amo, me de ferro, abraço, meu amigo Dois, dois, bebida rosa De salto alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é do job? Vindava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde por baixo dessa par Quero te revelar, me despertar o seu jeito safada Deixar você molhada, só não fica sem graça Pega se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, não posso te esperar Tô com a presença na gomba, se eu ir viajar Que eu não sei quando eu vou, não sei o que eu quero te tomar Pega se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, não posso te esperar Tô com a presença na gomba, se eu ir viajar Que eu não sei quando eu vou, não sei o que eu quero te tomar Pega se tu quer fuder, tem que me acompanhar Respeita, toque do santo motivo Dois, dois, bebida rosa De salto alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é do job que tava na pressa Bebendo numa praia e do mar Quero saber o que se esconde por baixo dessa par Quero te ver pelada Me despertar o seu jeito safada Deixar você molhada, só não fica sem graça Pega se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, não posso te esperar Tô com a presença na gomba, se eu ir viajar Que eu não sei quando eu vou, não sei o que eu quero te tomar Pega se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida, não posso te esperar Tô com a presença na gomba, se eu ir viajar Que eu não sei quando eu vou, não sei o que eu quero te tomar Ninguém fica parado É, bota, bota Top do som automotivo Despelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E frente e lado, por cima, por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho Faz um lookbook, sentado de quatro Pelo chupi, chupi, papado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz um lookbook, sentado de quatro Pelo chupi, chupi, papado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada Volta para a família Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E frente e lado, por cima, por baixo, emendo baixinho Com amor e com carinho Faz um lookbook, sentado de quatro Pelo chupi, chupi, papado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz um lookbook, sentado de quatro Pelo chupi, chupi, papado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada Volta para a família Balança meu compadre, Paulo Valério Bola da Alisson Furacão, tamo junto, meu amigo Lá vai, vô, gol Sucesso, bota, bota e Luís, o poderoso chefão Eu chamei a novinha, tô botando a minha casa Pra assistir o Netflix, mas a TV tá queimada Eu chamei a novinha, tô botando a minha casa Pra assistir o Netflix, mas a TV tá queimada Me chamou pra sua casa pra assistir o Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir o Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Eu chamei a novinha, tô botando a minha casa Mas a TV tá queimada Me chamou pra sua casa pra assistir o Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir o Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir o Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Foi desse jeito, tua maiqueira Me chamou pra sua casa pra assistir o Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Bota, menino! Luís, o poderoso chefão, tamo junto, meu irmão! Bota a roupa, menino, me espera! Tu quer com roupa ou sem roupa? Tu quer com roupa, menino, me espera! Sou um moleque sangue bom, mas já errei, não nego Fiz péssimas escolhas, mas eu prezo em ser sincero Nem que eu mate, nem que eu morro Pelos meus é um privilégio Porque hoje são topor que eu faço, é rico, ando de certo Tamo junto, é nóis, seu louco! Me fude pra ficar esperto O problema na traição é que ela pede quem tá perto E que puxa teu cabelo E que puxa teu cabelo, está debaixo do teu teto Comemora o teu sucesso, comemora o teu sucesso Bota a roupa, menino! Bota a roupa, é indivíduo Quem não pereceu, quem não permaneceu Na vaca magra, na sede a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome Os mandos se perdeu, quem não roubou morreu E culpar o sistema não é desculpa não pra homem Aqui também sou eu, tanto que se fudeu Quem não tem argumento relevante nem responde Sabe Deus Porque inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus Pelos de verdade com sorriso no cemante Sabe Deus Porque inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus Pelos de verdade com sorriso no cemante Short Produções O rei do forró Londres CED 37 O maram play Essmall Rakat 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 O que é isso?